Questão 24. No circuito esquematizado, o gerador ER, o receptor E'R' e o resistor R estão ligados em paralelo. Determine os valores de I, I2 e R para que o receptor seja atravessado por uma corrente elétrica de intensidade I1 igual a 3 amperes. Dados, E igual a 20 volts, R' igual a 1 ohm, E' igual a 10 volts e R' igual a 2 ohms. Vamos então à solução da questão 24, onde ele diz para você que existe um gerador, que é o ER, ele até inclusive dá o valor da FEM, que é 20 volts, e do R' que é 1 ohm. Então, diz que existe um receptor, L'R' ou L' é igual a 10, o R' é igual a 2, e diz que a corrente que passa no receptor, repare que a corrente no receptor, ela entra no polo positivo, e aqui no gerador ela sai sempre do polo positivo. Então, quando ela entra no polo positivo, é receptor, quando ela sai do polo positivo, é gerador. E aí, essa corrente total I aqui, ela se divide em I1 e I2, uma das coisas que eu já posso afirmar, é que o I total é a soma do I1 com o I2, e passa pelo resistor, e ele pede na questão o valor da corrente I, o valor de I2, que é a corrente que passa no resistor, e o valor da própria resistência. Então, eu vou começar pensando que nesse ponto, nesse outros dois pontos e nesse outros dois pontos aqui, essa associação ela é em paralelo. Reparem que todos eles estão em paralelo. E sabendo que eles estão em paralelo, então eles têm a mesma DDP. Então, eu vou começar a minha questão, né, falando do receptor, né, na verdade. Eu já vou pegar o receptor aqui, e já usar a equação do receptor, que é exatamente contrário da equação do gerador. A gente diz que o U' nos polos do receptor, é igual ao E', ao invés de menos, é mais R'I, no caso, como é o receptor, é o I1. Como eu já tenho isso tudo, eu já posso calcular, então, a DDP U'. Então, U' será igual ao valor do E', que é 10, U'', né, perdão, que é 10, mais 2 vezes 3. Então, o valor do U'', é igual a 16 volts, correto? Então, para ficar bem simples para você. Essa DDP nos polos do receptor é a mesma DDP de quem? Do resistor e a mesma DDP do gerador. E agora eu vou para a parte do gerador. No gerador, a equação da DDP, ela é o contrário, né, U igual a E menos R'I, já que o gerador, ele gera, então, ele gasta tensão. Nesse caso, eu posso calcular, então, o valor da corrente I total. Então, como eu sei que U, que é igual a 16, que é o mesmo, hein, já que eles estão em paralelo, então, a DDP nos polos do receptor é a mesma do gerador e do resistor. O receptor é igual a 20 menos o R, que é 1, né, o Rzinho, que é 1, do receptor, vezes o I, que é o que a gente vai calcular agora, que é a corrente total, né. No caso, esse I total é igual a 4 amperes. Bom, com esse cálculo, agora eu vou fazer o cálculo da corrente, porque eu sei que a corrente total, que é o I, ela é a soma de I1 com I2, já que ela chega aqui e se divide, né. Então, é I1 mais I2. Então, sendo assim, eu posso calcular o I2, calculando o I2. Vai ficar 4, que é a corrente total, é igual ao I1, que é 3, mais o I2, que é o que eu quero. Jogo 3 para o outro lado, diminuindo, então, o valor do I2 é igual a 1 amperes. Então, na verdade, eu já fiz o primeiro e o segundo cálculo, né. Já calculei o I e já calculei o I2, né. O I é 4 e o I2 é 1 amperes. Com o valor do I2, eu posso calcular agora a resistência do resistor. Em relação ao resistor, senhores, como é que eu calculo a resistência? É o dele dividido pelo I. Primeira lei de Ohm. Não é isso? Fazendo, então, o cálculo agora, o valor do U, que vale quanto? 16, que é o mesmo para os 3, se eu tinha calculado lá em cima no receptor, dividido pela corrente que passa por ele, que nesse caso é a corrente I2. Não é isso? Fazendo que é igual a 1, né. Então, a resistência do resistor é igual a 16 Ohms. Então, senhores, estamos aí calculados o I, o I2 e o R. Ok? Um grande abraço e até a próxima questão.